Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, eu sou o professor de história de vocês. Eu sou homem, negro, visto uma camisa preta, tenho um aparelho nos dentes, um pouco de barba, um pouco de bigode e tenho o cabelo cortado, bem baixinho. Bom dia, hoje a gente vai dar seguimento aos nossos estudos, né? E hoje eu estou sentado num ambiente em que, atrás de mim, há uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para a palavra caminhos de educação. E os caminhos de educação vão levar a gente a continuar falando sobre a história do Brasil, né? Semana passada a gente falou sobre a independência. Hoje a gente vai falar sobre o Segundo Império. Meu nome está na tela, Danilo Fé, professor de história na Escola Municipal Comendador Jonatas Teles de Carvalho. E o meu e-mail, danilo.silva, arroba seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Bem, é isso, pessoal. Em aulas anteriores, eu estive conversando com vocês sobre a independência do Brasil. A gente falou sobre como, por conta das guerras napoleônicas, a família real portuguesa, ela serviu no impasse e teve que decidir migrar para o Brasil e se estabelecer. E a gente viu que a chegada da família real portuguesa, ela acaba elevando o Brasil a condição de um reino unido a Portugal. Uma série de vantagens que o Brasil não obtinha quando era apenas uma colônia. Só que, resolvido o problema das guerras napoleônicas, os portugueses resolvem que eles queriam que o rei voltasse e que o Brasil retornasse à condição de mera colônia. Os brasileiros reagem muito mal a isso e resistem. E aí se dá o processo de... O Dom Pedro, ele, sob muita pressão, acaba declarando o Brasil como uma nação independente. E ele estabelece aqui no Brasil uma monarquia de tipo absolutista. E ele governa o Brasil até que ele abdica do trono, vai para Portugal, lá se torna rei. E o Brasil passa a ser governado por regentes, governos provisórios, já que o filho de Dom Pedro, o Dom Pedro II, que viria a ser o futuro rei do Brasil, era muito jovem. E durante as regências vocês viram que o Brasil passa, eu falei disso, por um processo de agitação política muito grande, uma série de rebeliões e eclodem por todo o país. E acaba que esses movimentos acabam colocando até em risco a unidade nacional. Muito se temia que o Brasil acabasse se dividindo, porque tanto no Rio Grande do Sul e até aqui na Bahia houve tentativas de proclamação de repúblicas e de separação, porque o governo imperial ele era muito centralizado. E durante as regências, esse governo se descentraliza um pouco. E experimentando a descentralização, as províncias resolvem lutar por mais liberdade na forma de uma emancipação do Brasil. Bem, a crise se torna tão grave que surge o movimento do regresso que se constitui principalmente na emancipação, na antecipação da maioridade do imperador para que ele pudesse retomar o poder e assumir o posto de imperador do Brasil. Então, o que a gente vai ver hoje? Qual o tema da aula de hoje? A gente vai conversar um pouco sobre esse regresso, vamos falar sobre a constituição política dos partidos políticos dentro desse primeiro império, vamos falar sobre a questão do território brasileiro, refletir um pouco como o Brasil consegue sobreviver ainda com o país unificado a toda a confusão que aconteceu nas regências, e vamos falar sobre um dos eventos mais controversos da história do Brasil, que é a Guerra do Paraguai. Ok? Vamos lá. começar a falar sobre o regresso. Como eu falei, no período da regência, as províncias gozaram de uma relativa autonomia. As províncias tiveram privilégios de autonomia que elas não tinham em outros períodos. E o que acontece? O movimento do regresso significa uma tentativa de recentralização do poder nas mãos do imperador. Todo o poder, toda a autonomia que as províncias conquistaram durante o período regencial, elas vão sendo revogadas e o poder vai voltando para o Rio de Janeiro, onde era a capital e onde estava o jovem imperador. Um símbolo disso foi uma reforma que fizeram na Guarda Nacional no sentido de fortalecer o caráter centralizador dela e não mais aquele caráter de milícia local que ela tinha. Reações vão acontecer. São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, em todas as províncias acontecem levantes que protestam contra essa política de centralização que o império vai fazer. Mas no final o império triunfa e o poder passa a permanecer na mão firme do imperador. Por esse período, a situação era tão caótica que até mesmo tem registro de pessoas aqui no Brasil defendendo o socialismo, pessoas que tiveram contato com as socialistas da Europa e defendiam aqui no Brasil uma república e falavam em socialismo, para se terem uma ideia do quanto que era complicada a situação. Outra situação complicada é que o parlamento, os deputados, os senadores, eles também tinham ganhado algum poder durante as regências. E aí tinha que se buscar uma forma de organizar o poder e o governo de modo a garantir a presença da força forte do imperador, mas também o parlamento forte. E aí se estabelece aqui no Brasil uma coisa que se chamava de parlamentarismo brasileira. Tem nada a ver com aquele parlamentarismo que eu ensinei a vocês quando falava sobre as revoluções na Europa. Mas era um parlamentarismo que funcionava como? Você tinha um conselho de ministros. E esse conselho de ministros era o órgão que de fato governava o Brasil. Mas o imperador poderia intervir nesse conselho de ministros usando a força do poder moderador que desde a época do primeiro império, o imperador detinha. Então esse era o equilíbrio. O parlamento governava o país através do conselho de ministros e o imperador intervia no parlamento através do seu poder moderador. Como se dizia, era um parlamentarismo às avessas. Bem, então esse é o regresso. Esse é o regresso. Esse é o processo pelo qual o Brasil sai do caos das regências e passa a ter de novo um governo centralizado, um governo liderado por um imperador e o poder sai das províncias e ele volta ao Rio de Janeiro. Bem, e quem eram os agentes políticos no Brasil daquela época? Você tinha dois partidos políticos. Você tinha o Partido Liberal e o Partido Conservador, que basicamente eles tinham agendas políticas muito parecidas. E é importante a gente falar disso. assim, era uma época, gente, que você não tinha discussões muito grandes sobre projetos políticos para o Brasil. A política funcionava mais como uma forma de você ter um benefício para si e para os seus. Então, não era uma discussão de ideias do que, de como seria a melhor forma de conduzir o Brasil. Era uma forma de quem você ia beneficiar. E se dizia na época que não havia nada mais parecido com um conservador do que um liberal. E não havia nada mais parecido com um liberal do que um conservador. e eram esses dois partidos. Isso é muito importante porque essa semelhança de projeto político que havia entre os dois partidos, ele é um elemento que garante alguma estabilidade política a esse parlamentarismo brasileiro que acontece. não que não houvesse uma troca grande de ministros, uma troca grande no conselho de ministros, havia uma rotatividade muito alta. Mas como as ideias políticas, os dois partidos eram muito parecidas, havia alguma estabilidade nesse tempo. Outro elemento importante é porque os partidos, eles tinham bem mais uma base regional do que uma base nacional, tinha mais a ver com o Estado do que com a nação. Nas grandes nações, nas grandes questões da nação, não havia muita diferença. Mas uma outra questão que é muito importante desse período é a questão do território. A gente viu que, já no processo de colonização, de descolonização, de independência, a América Espanhola se divide em uma série de países, que são esses países que citei até para vocês, Argentina, Paraguai, Uruguai, uma série de nações. Aqui não, aqui se estabelece uma nação só, o Brasil. Isso é uma questão que os historiadores discordam muito. E aí dois elementos a gente pode levar em conta para entender por que o Brasil não se dividiu. O primeiro é que aqui havia uma elite muito poesa. Como eu estou colocando, a elite brasileira não tinha muita divergência sobre projetos de país, sobre... Eles tinham formação parecida, eles tinham pensamento parecido, isso independente dos Estados. E isso contou muito. Outro elemento é a chegada do imperador, que, quando o regresso acontece, ele se estabelece como uma figura central, uma figura capaz de unificar o país e construir em torno dele uma unidade nacional. Inclusive porque o Pedro II é muito representativo, porque, diferente do pai dele, ele era um imperador nascido no Brasil. Ele era um imperador brasileiro nascido no Brasil. Ele não tinha aquele, por assim dizer, constrangimento que o pai dele tinha de ter um pé aqui no Brasil e outro em Portugal, não. O Dom Pedro II era um legítimo brasileiro. Outro elemento que tem a ver é a ameaça inglesa. E aí eu vou tocar, já vou antecipar aqui alguns pontos que serão tratados na próxima aula, que é a questão de que a Inglaterra, ela se estabelece durante o Império Brasileiro como uma grande força de ameaça. Por quê? Na próxima aula a gente vai conversar profundamente sobre isso. Mas havia opinião de que o trabalho escravo era... Havia opinião na elite de que a escravidão era necessária ao funcionamento da economia brasileira. Só que a Inglaterra, ela era radicalmente contra a escravidão. A Inglaterra já tinha passado pelo seu processo de revolução industrial e a Inglaterra buscava mercados consumidores. Escravo consome pouco. Então havia um desejo na Inglaterra, um desejo e uma pressão para que o Brasil se constituísse enquanto país abolicionista, para que o Brasil realizasse a abolição. E aí as elites locais temiam muito conduzir processos de emancipação, de separação e ter que enfrentar a Inglaterra sozinha. E eles achavam que a melhor forma de lidar com essa pressão inglesa abolicionista era a existência de um país unificado, liderado por um imperador, que pudesse unir o Brasil por essa causa que eles tinham, essa causa absurda e nojenta, que era a escravidão. Mas um outro elemento muito importante também do Império, do Segundo Império, e um elemento determinante para a política nacional é a Guerra do Paraguai. que vai acontecer entre 1840 e 1870. Pessoal, esse é um dos elementos muito interessantes de quando a gente estuda história, porque você percebe o quanto a história é dinâmica. Se você perguntar para um paraguaio o que foi a Guerra do Paraguai e comparar com aquilo que eu aprendi na escola quando eu tinha a idade de vocês, vocês vão ver relatos totalmente diferentes. Para o Paraguai, para o Paraguaio, a Guerra do Paraguai foi um genocídio, uma invasão violenta que Brasil, Uruguai e Argentina fizeram contra o Paraguai. Quando eu tinha a idade de vocês e o ensino não era tão desenvolvido quanto é hoje, eu ouvia dizer das glórias do Brasil na Guerra do Paraguai, com um momento glorioso da história do Brasil. Eu me lembro que quando eu fiz 18 anos e fui me apresentar no Exército, o sargento que me recebeu, inclusive ele contava das glórias do Brasil na Guerra do Paraguai, que, como vocês vão ver, não foram nada gloriosos. Mas é importante a gente ter essa visão de que cada povo tem um olhar da história, cada um sente a história de um jeito e cada um conta de um jeito. Como na vida, duas pessoas que experimentaram em lados opostos o mesmo processo de vida podem relatar esse mesmo evento de uma forma bem diferente. Mas, bem, quais foram as causas da Guerra do Paraguai? O que é que fez Brasil, Argentina e Uruguai entrarem em guerra contra o Paraguai? Bem, havia questão de disputas para saber, entre as novas nações que estavam surgindo aqui na América do Sul, qual seria a nação que teria o caráter de liderança? O Brasil, pela vastidão do território, pela riqueza, se apresentava como alguém, um candidato forte. Mas a Argentina também buscava isso e a Argentina... Inclusive, havia o temor no Brasil de que a Argentina se unisse com o Paraguai e que a Argentina se unisse com o Uruguai e que juntos formasse uma nação forte. Havia esse temor. E o Paraguai era uma nação que, apesar de pequena, ela vinha passando por um processo de desenvolvimento e que vinha se fortalecendo a olhos vistos e que buscava se desenvolver a ponto de poder fazer frente ao Brasil e à Argentina. Só que o Paraguai tinha um problema. Tem um problema. O Paraguai não tem saída para o mar. E os paraguais buscavam isso. E isso era um foco de tensão entre Brasil, Argentina e Paraguai. E ainda tinha Inglaterra, que tinha interesse em ver essas nações em conflito. E o que acontece é que o Paraguai toma a frente e invade territórios que pertenciam ao Brasil. O Brasil se alia à Argentina e ao Uruguai e contra-ataca. E o que se vê é uma das guerras mais sangrentas, mais devastadoras que se viu nesse continente. Os brasileiros e argentinos achavam que seria uma guerra fácil. Iam lá no Uruguai, derrotavam o Uruguai e voltavam. Só que o Paraguai estava muito bem preparado para essa guerra, mas muito bem preparado mesmo. E o Paraguai consegue fazer frente. Consegue fazer frente. E a guerra se arrasta por anos. Por anos e anos e anos. De modo que o Brasil precisa, e isso é uma coisa que é importante, de colocar escravizados para lutar o conflito. E muitas vezes o que acontece é... Houve situações de se dizer que o escravizado que fosse até a guerra ganharia emancipação. E muitos negros vão até a guerra, servir ao exército e participar do processo de guerra. Bem, essa guerra também é marcante, no sentido de que ela começa a fazer a formação de uma elite militar aqui no Brasil. Os militares começam a se tornar mais poderosos, ganhar mais destaque, porque é no contexto dessa guerra que vai se organizando o exército brasileiro. E esse exército brasileiro, ele, passo a passo, ele vai se vendo como alguém importante também na questão política. Bem, e a guerra se estende e Brasil, Uruguai e Argentina vencem o Paraguai. O Paraguai foi derrotado dessa guerra. E ele sai muito derrotado. Dos dois lados a guerra foi sangrenta. Mas, do lado paraguaio, a guerra foi muito sangrenta. Foi um genocídio. Grande parte da população masculina paraguaia foi morta na guerra. A economia paraguaia, que estava começando a se desenvolver, ela sai da guerra totalmente e absolutamente destruída. No nível de destruição, que a guerra terminou em 1870, e até hoje, em 2021, o Paraguai jamais conseguiu se reconstruir sua economia e voltar a tocar um processo de modernização. Então, pessoal, do que tratamos na aula de hoje? A gente falou sobre o regresso, que é o processo de recentralização da política brasileira, quando o poder que estava pulverizado lá nas regências, ele torna o Rio de Janeiro e se concentra de novo na mão do imperador. A gente conheceu os dois partidos, o liberal e o conservador. Vimos como eles eram parecidos. Eu esbocei com vocês algumas explicações para a questão de por que o Brasil se manteve como um país unificado. E nós falamos da sangrenta guerra do Paraguai. Então, minha gente, semana que vem a gente vai continuar falando sobre o Brasil e o Império, só que focando em outros assuntos. Eu deixo com vocês o meu muito obrigado. É muito bom estar com vocês. Estou ansioso para encontrá-los de novo. Meu e-mail está na tela. Danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, se sintam-se à vontade para me escrever. E é isso. Deixo o meu abraço. Ansioso para estar com vocês de novo. Tchau. Tchau.